Cancelamento de jogos é algo comum na nossa história gamer, fala a verdade Estamos calejados de ver jogos incríveis sendo anunciados E depois a gente nunca mais saber o que aconteceu com eles No caso de franquias famosas, não é diferente E se é a minha franquia favorita então Que você tá ligado a Resident Evil né Olha, eu já ouvi muita notícia, boato, disse-me-disse E eu me cansei, quero dividir essa minha experiência com você Não quero mais sofrer sozinho não Nesse tempo que eu acompanho a franquia Resident Evil aconteceu cada coisa Jogos que eram pra ser da franquia Mas que de repente viraram outros jogos que deram origem a outras franquias E vou te contar Teve jogo que teve até concept art, entrevista com produtor Enredo, documentos oficiais, imagem demo e que nunca apareceu Teve jogo de Resident Evil anunciado na E3 Até com data de lançamento E até o nome do console Isso aí que é bom? Nada! E até jogo que era pra ser Resident Evil Não foi lançado Mudou de produtora E mudou de franquia Vamos sofrer junto nesse vídeo Sobre os jogos cancelados de Resident Evil Então... Bora! Por que cancelar jogos? O cancelamento de grandes e pequenos projetos acontece em toda a indústria pop Sobretudo no cinema e nos jogos eletrônicos Isso porque várias dessas produções demandam bastante tempo, material humano e muito, muito dinheiro Sim, o lucro pode ser enorme também Mas tentando seguir a lógica de uma grande corporação Para que algo saia do papel É preciso pensar muito a respeito Em relação a tudo que envolve aquele lançamento Qual seu público-alvo? Se é interessante sair naquele momento Escolher uma data específica Que não conflite com outros títulos Ter uma análise aprofundada do ano fiscal Saber se a produção tem apelo No atual contexto da época Entre tantas outras coisas Enfim, dizem os especialistas em marketing Que só depois de tudo isso É que a qualidade do produto vai ou não fazer diferença No sucesso ou não da obra Curioso é que traçando um paralelo entre filmes e games A gente acha que quando um grande estúdio Decide levar para os cinemas uma franquia dos jogos Já tem tudo planejado Mas não é bem por aí, né? A franquia mais lucrativa de games Que foi parar no cinema Rendendo 6 filmes E 6 bilhões de reais É residentível Estrelada por Mila Djokovic Antes do longa O Hóspede Maldito Que saiu em 2002 Tentaram trazê-la outras duas vezes Primeiro em 1997 Com o roteirista Alan B. McRoy De uma maneira mais literal Que adaptava os eventos do primeiro jogo Na mansão Spencer Depois quando quiseram chamar o mestre George Romero Cineasta que foi responsável por sedimentar os zumbis Na história da cultura pop Romero dizia que ia pegar só algumas características dos personagens E da mansão Mas criar uma história completamente nova A Capcom ficou com medo de desvirtuarem a história E não levou a ideia pra frente A maldição de Resident Evil Em outra situação Levando em conta apenas a área dos games Muitos títulos de franquias importantes Que foram cancelados Ou simplesmente esquecidos Sequer foram ou são mencionados pelos grandes veículos de imprensa E chamam menos ainda a atenção por parte do público E é justamente essa lendária franquia da Capcom Resident Evil Que coleciona diversos projetos Que foram abandonados pelos mais diversos fatores Estes que poderiam ter mudado a história da obra de maneira geral Mais do que isso Alguns desses títulos Acabaram criando ideias interessantes Que foram reaproveitadas Em outros games futuros do estúdio Biohazard Nome em japonês da franquia De tão poderosa que é Acabou gerando outros grandes jogos Meio que sem querer para o estúdio Como é o caso de Devil May Cry e Onimusha E dessa vez vamos falar dos principais projetos Que eram jogos grandes E pensados para ser algo relevante Ou mesmo informações que vazaram E acabaram tomando outra conotação Virando verdadeiras lendas urbanas E depois sendo citadas como verdade por aí São histórias sensacionais e surpreendentes Então se prepara O melhor Resident Evil que nunca existiu Vamos começar pelo mais famoso Biohazard Dash Ou Resident Evil Dash como você preferir Que sairia no final de 1996 E seria uma continuação direta do primeiro Resident Evil Aquele do Playstation 1 Que também é de 1996 O clássico estrelado por Jill Valentine e Chris Redfield Que era passado na mansão Spencer Bem, antes da gente começar a falar exatamente Sobre esse tal jogo É interessante saber De onde surgiu essa história Ou melhor, de onde veio isso Até porque existem roteiros E até supostos arquivos secretos Desse tal Resident Evil Dash Em vários sites especializados da franquia pelo mundo todo Inclusive aqui no Brasil A fonte de informação é sempre a mesma E apresenta a nota em que Resident Evil Dash Foi citado pela primeira vez E também única vez No final de 1996 Numa entrevista em que o produtor Yoshiniki Okamoto Da Capcom Concedeu para a revista japonesa Dengeki Playstation E que o jogo seria exclusivo para o Sega Saturn Enfim Tudo que se refere a Resident Evil Dash Tem como sua origem essa entrevista Por isso guardem essa informação Ela é bem importante A gente vai voltar nela depois O que dá para adiantar É que a justificativa do cancelamento Foi que a Capcom havia decidido Focar apenas No que seria o Resident Evil 2 E deixar de lado Qualquer outra coisa naquele momento Tanto que aconteceram Quase dois desenvolvimentos de Resident Evil 2 Já que tudo que a equipe realizou Inicialmente foi descartado Isso porque Eles já estavam com 70% do processo adiantado E tiveram que recomeçar tudo do zero Parte de como seria aquele jogo Foi liberado um tempo depois Do qual os fãs deram o nome De Resident Evil 1.5 Ao longo dos anos Novas informações E vazamentos de arquivos Foram sendo revelados Tornando Resident Evil Dash Cada vez mais interessante E ganhando forma de algo realmente sólido Com várias matérias enormes Discutindo a respeito De como tudo seria Como falamos antes O jogo se passaria Após os eventos da Mansão Espírita Alguns anos depois Na verdade E claro Antes do que aconteceu Em Raccoon City Nos acontecimentos de Resident Evil 2 E Resident Evil 3 Nemesis Quando a cidade Entrou numa pandemia zumbi E o governo americano Decidiu lançar uma bomba nuclear E destruir o lugar Infestado pelo vírus Antes que tudo se espalhasse No caso de Resident Evil Dash A história se passaria Novamente na Mansão Spencer E seria inicialmente Estrelada por outros protagonistas Depois falaram que Jill e Chris Voltariam Mas enfim Na trama Quando a dupla voltasse ao local Onde a mansão foi explodida No final de Resident Evil Veriam que a detonação Havia desenterrado um laboratório Secreto subterrâneo Diferente daquele visto antes Nesse laboratório Descobriríamos que a Umbrella Estava fazendo mais experimentos Com vários tipos de plantas E que a Plant 42 Era o começo de tudo Em meio aos destroços Da Mansão Spencer As plantas haviam dominado Completamente o lugar E gerado novas mutações A ponto de até ressuscitar Algumas das criaturas Que Jill e Chris Haviam matado anteriormente Desde zumbis A hunters Uma das informações Divulgadas Era que as plantas Teriam se fundido Ao vilão do jogo original O mais que odiado Albert Wesker Gerando uma criatura Monstruosa e gigantesca Que possuía uma forma Com o rosto do vilão E esse seria O chefe final do game Lembrando que Naquele momento O Wesker Era dado como morto Após ter sido Aniquilado Pelo monstro Tyrant Também foi dito Que haveria uma nova aranha Agora mais poderosa E enorme Onde através De concept arts Vemos o lobby Da Mansão Spencer Completamente tomado Por suas teias A hora da verdade No entanto Depois de tudo isso Eu lamento dizer Mas Resident Evil Dash Não passa de uma lenda urbana Isso mesmo Uma desinformação Que acabou crescendo E tomando um caminho Sem volta Sim A entrevista Que o Shiki Okamoto Concedeu Realmente aconteceu Porém o que houve Foi um erro De tradução De uma revista americana Okamoto Na ocasião Falava a respeito Da versão do primeiro Biohazard Que saiu pro Sega Saturn E trouxe consigo Vários extras Além também De comentar sobre Rockman Dash Que a gente conhece No ocidente Como Mega Man Legends O pessoal Se embarcou todo E juntou os dois nomes Criando uma das maiores Confusões existentes Na história da franquia Resident Evil Mas aí a gente fica Se perguntando De onde surgiram Tantas histórias Imagens E ideias vazadas Durante todo esse tempo Não é possível Que tudo isso Era falso Falso Realmente não é Apenas Nada daquilo Tem a ver Com Resident Evil Dash Para explicar De forma resumida Algum tempo depois A Capcom tinha ideia De fazer Resident Evil 0 Para o console Nintendo 64 Porém Como viram Que o cartucho Não teria espaço Para criar As várias mecânicas E ideias Que tinham em mente Levaram o jogo Para o Gamecube Muita coisa mudou Desde então E acabou sendo Descartada Até mesmo Algumas artes Com cenários Monstros E outras abordagens Sim É isso mesmo Que você está pensando Quase todos Aqueles concept arts Saíram diretamente Dos arquivos De Resident Evil 0 Aliás Não é só Resident Evil 0 Que ajudou A construir Essa lenda Isso porque Noburo Sugimura Conhecido roteirista Da série Biohazard Disse numa entrevista Que tinha a ideia De fazer algo diferente Em Resident Evil 2 Quando os protagonistas Leon e Claire Escapassem da delegacia Voltariam então A mansão Spencer E lá encontrariam Um lugar coberto Por teias de aranha Este seria habitado Por um monstro Que foi deixado vivo Nas ruínas destruídas Do saguão E também do refeitório Segundo palavras Do próprio Sugimura Ou seja Até isso Os caras deram um jeito De linkar depois Pense numa imaginação fértil Da Sony Para Nintendo Já o próximo game É realmente algo Que foi confirmado E anunciado Pela própria Capcom Quer dizer O estúdio japonês Chegou a apresentá-lo Oficialmente Na E3 de 2009 Este conhecido Como sumido Resident Evil Portable Que sairia Exclusivamente Para o PSP Infelizmente Este é um jogo Que tem pouquíssimos detalhes A respeito De como seria Era sabido Que a história De Resident Evil Portable Seria diferente De tudo que a Capcom Havia feito Na franquia Aliás Há rumores Que a trama Reaproveitaria Parte de uma ideia Descartada De Resident Evil 3 Onde o protagonista Iria explorar Um navio abandonado Em um dos andamentos Mas que também Teria cenas em cidades E mais um protagonista Algo que nunca Foi confirmado Pela Capcom Outros rumores Apontam também Que boa parte Desse Resident Evil Teria sido Reaproveitada Em Resident Evil Revelations Um spin-off Da franquia Que saiu em 2012 Para o portátil Nintendo 3DS Um dos indícios É que Revelations Traz justamente A protagonista Jill Valentine E seu parceiro E seu parceiro de equipe Parker Explorando um navio Abandonado E enfrentando Criaturas marinhas Enquanto Controlamos Chris Investigando Outras áreas Ao lado da Companheira de time Jessica O jogo vai Intercalando Entre esses vários Momentos Um fato Que confirma Essa teoria É que o projeto De Resident Evil Portable Foi migrado Do PSP Para o Nintendo 3DS É que segundo Dizem A Capcom Desistiu De fazer o jogo Para o portátil Da Sony Porque naquela Altura O PSP Já não vendia Como antes Ao contrário Do 3DS Que em toda Sua história Continuou vendendo Muito bem O jogo Também ganhou Versões Para outros consoles Somando ao todo Quase 3 milhões De unidades vendidas Já a Resident Evil Portable Ninguém Nunca mais Teve notícia Ou ouviu falar Resident Alien A Creative Assembly Um estúdio Inglês Muito conhecido Por fazer vários Jogos da série Total Wars Isso há anos E são dezenas De jogos Dessa franquia Viu A empresa É uma subsidiária Da SEGA Onde os maiores Títulos São desenvolvidos Por eles E publicados Pela casa Do Sony Por volta De 2011 Quando Resident Evil 6 Já tinha até Trailer divulgado A Soft House Tentou fechar Um acordo Com a Capcom Uma parceria Para o próximo Jogo principal Da série Resident Evil 7 Antes disso A Creative Assembly Propôs até Outras ideias Para Capcom Como fazer Uma adaptação In-game Do incrível Filme Django Livre De Quentin Tarantino Até um jogo De Agents of S.H.I.E.L.D. Da Marvel Mas esse Resident Evil Acabou sendo O único Que ainda foi Para frente Com o artista Conceitual Red Wright Fazendo algumas Das artes Que traziam Uma garota Vestida de branco Passando pelo procedimento De algum tipo De transfusão De sangue O que se sabe É que a musa Jill Valentine Seria a protagonista Do game Atuando como Agente da BSAA Organização que age Contra o bioterrorismo Da qual Chris Redfield Também faz parte Aliás Em uma dessas Três fotos Divulgadas por Wright Isso em 2015 É possível ver a dupla Jill e Chris Com esses uniformes Além de outra Imagem estranha Que traz um militar A garotinha Já mencionada E um homem Misterioso De terno Esse projeto Da Creative Assembly Também não deu em nada O estúdio sentiu Que a Capcom Estava desinteressada Com tudo Que foi apresentado E decidiram Internamente Não trabalhar Mais no jogo Pouco tempo Depois A própria Capcom Afirmou Não ter mais interesse Em seguir Com a história Apresentada E decidiu romper Qualquer vínculo Com outro estúdio É curioso Porque alguns anos Depois Mais precisamente Em 2014 A Creative Assembly Fez um dos jogos Recentes Mais incríveis Do survival horror O espetacular Alien Isolation Uma continuação Direta do filme Alien O oitavo passageiro De Ridley Scott Estrelado pela filha Da antiga protagonista Ripley Dando uma amostra Do que poderia ter sido O Resident Evil Da Creative Assembly E todo o potencial Que o jogo Poderia ter Mais um Resident Evil 7 Um dos últimos projetos Da franquia Resident Evil Que foi cancelado Está também relacionado A Resident Evil 7 Este Que de todos os comentados Até aqui É o que menos Temos informações A respeito Isso porque Nada tinha sido Colocado no papel Para valer O jogo Que começou A ser pensado Em 2013 Também seria Produzido Por Masatika Kawata Conhecido De longa data Que trabalhava Na série Resident Evil Desde os anos 90 A ideia De Kawata Era pegar Muito do que Foi feito Em Resident Evil 6 Que até hoje É o jogo Mais caro Da série E fazer Resident Evil 7 Apenas com personagens De legado Como por exemplo O filho de Wesker Jake Miller E a filha De William Birkin Sherry Birkin Dupla que faz parte De uma das campanhas De Resident Evil 6 Como a gente Já sabe Resident Evil 6 Não deu muito certo Tanto em vendas Como quase enterrou A franquia De vez Obviamente O projeto Que a Capcom Tinha do Resident Evil 7 Foi cancelado E deixaram Tudo em Standby A Capcom Tentou fazer Um novo Resident Evil 7 Em 2015 Agora com o produtor Jun Takeuchi Outro cara Bem experiente Que começou No estúdio No início Dos anos 90 E passou Por franquias Como Street Fighter Mega Man E o próprio Resident Evil Desse projeto Então Foi que saiu Resident Evil 7 Biohazard Em 2017 Agora de maneira Oficial Aquele mesmo Que podia se conectar Ao VR E marcou A primeira aventura Do protagonista Ethan Winters Enfim Tem muita coisa legal Para falar ainda Especificamente De protótipos E até mesmo Portes Que iam ser lançados Mas acabaram Não saindo Por diversos Outros motivos Eu quis fazer Esse vídeo Porque eu sofri Sozinho Todas essas decepções Carreguei Comigo Até hoje Tudo isso aqui E tava na hora De dividir Com alguém Na verdade E aí Eu escolhi você Meu amigo De fé Irmão Camarada Desculpe Mas já que eu contei Para você Todas essas experiências Eu quero saber De você Quais as suas experiências Com esses jogos Cancelados De Resident Evil Eu tô muito curioso Me fala aí Nos comentários E se você quiser Ganhar um coração Meu Escreve aí Nos comentários Resident Evil Dash O melhor jogo De todos os tempos Mas que nunca saiu Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais